A OAS acumula novas dívidas e corre risco de falir. É o que apontam relatórios da administradora judicial nos autos do processo de recuperação da empreiteira, cujo presidente Léo Pinheiro foi preso pela Lava Jato. Os críticos da Lava Jato costumam dizer que a operação aniquilou empresas e empregos. A meu ver, essa é uma visão enviesada do problema. O que prejudicou companhias como a OAS foi a roubalheira, não a apuração dos ilícitos. O ideal teria sido asfixiar os empreiteiros e preservar as empreiteiras. Mas a tradição brasileira e a legislação não ajudaram. Agora, dizer que o combate à corrupção levou as empresas à falência, eu acho que é deixar de enxergar o principal problema, que é a roubalheira à corrupção. É interessante verificar como que determinadas empreiteiras estavam completamente reféns, em termos de negócio, dos negócios com o governo. E aí, quando esses negócios, junto com o escândalo, junto com toda a operação, junto com a punição de alguns de seus controladores, como que essas empresas tiveram um problema sério, em termos de não só de gestão, mas também de atividades. É, eu acho que no processo de combate à corrupção, essas empresas tiveram de interromper uma série de projetos. E, independentemente da necessidade de termos o combate à corrupção, que foi dos grandes avanços que nós tivemos aqui, para melhorar a relação governo-setor privado, houve uma consequência do ponto de vista da economia, sem dúvida alguma. Essas empresas demitiram demais, desativaram projetos, isso comprometeu o andamento da atividade econômica em várias regiões, e cidades, e não é só a questão das empreiteiras. Tem a questão, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras, até agora, passa num processo de redimensionamento, tentando reduzir a área de atuação, buscando maior eficiência, mas também tentando se adequar a todo o rombo financeiro que ela enfrentou, em boa parte, por causa da corrupção. Então, a corrupção, o combate à corrupção, teve uma consequência, sim, sobre a economia, porque a gente fala da principal estrutura de investimentos na área de infraestrutura aqui no país. Ele estava totalmente corroído pela corrupção, e houve consequências, sem dúvida alguma. Pegou uma boa parte do PIB brasileiro em investimentos por causa do combate exercido pela Lava Jato, independentemente de ter sido um trabalho muito bem feito, e que faz bem para o país quando se pensa em prazo mais longo. e que faz bem para o país.